Não informações do setor policial, né? Como sempre, a gente não pode perder aí a tradição do TVC agora, trazendo já o setor policial, já no primeiro bloco, porque daqui a pouco, no Pulseira de Prata, tem mais informações, mais detalhes. Por isso, vamos ao vivo com o repórter policial Henrique Neto, porque tem informações de um caso, de uma tentativa de homicídio que aconteceu no mês passado. É isso mesmo, Henrique? Bom dia. Bom dia, Israel. Tudo tranquilo por aí? Por aqui, a tranquilidade foi abalada na manhã de hoje com uma pessoa que se apresentou aqui. Na verdade, foi um homicídio consumado, viu, Israel, que aconteceu no último dia 22 deste mês, uma quarta-feira de hoje há oito dias atrás, por volta aí das 22 horas, em um bar na Avenida Clodolo Garcia, ali, esquina com Allan Kardec, aqui na cidade de Três Lagoas. O fato é que, hoje pela manhã, o autor, a pessoa que estava sendo apontada como o autor desse homicídio, se apresentou aqui na delegacia, na companhia de um advogado. Trata-se de um rapaz de 38 anos também, que contou aqui a sua versão. Mas, antes de contar a versão que ele contou, o fato ocorreu às 22 horas e 30 minutos, em um bar, e a vítima fatal, identificada como o Joaquim Freitas Ribeiro, mais conhecido como Quinzinho, de 38 anos também. E, de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares chegaram ao local, encontraram ele já na via pública, e que foi socorrido ao hospital, mas, infelizmente, acabou aí falecendo, em função das facadas que sofreram ali, naquela oportunidade. Pois bem, naquele mesmo dia ali, a equipe do terceiro distrito policial aqui, através da equipe do delegado titular hoje, Fernando Casati, saiu a campo aí e, no dia seguinte, já sabia quem tinha praticado o homicídio. Foi então quando o doutor Fernando mandou a sua equipe apurar os fatos. E aí, o autor, o suposto autor, o suspeito, entrou em contato com a delegacia e falou olha, eu vou me apresentar. Foi marcado para hoje se apresentar e, na manhã de hoje, ele esteve aqui. O rapaz disse o seguinte, que o Quinzinho teria intermediado o negócio de um aparelho de som para ele. E aí, eles acabaram discutindo na quarta-feira à noite, lá no bar, porque parece que o rapaz não teria pago o Quinzinho, o Quinzinho pediu o dinheiro, e aí começou, teve um desentendimento. E, ah, o rapaz que se apresentou hoje aqui, disse que o Quinzinho estava com uma faca. E aí, então, teria tentado atacar ele, tomou a faca e acabou esfaqueando o Quinzinho, que, infelizmente, acabou morrendo em função aí dos golpes aplicados. E aí, o delegado ouviu o rapaz aqui e, como não tem mandado de prisão ainda expedido pela justiça, ele foi liberado. Mas isso pode ocorrer a qualquer momento, esse mandado de prisão preventiva, para que ele possa responder o crime. O fato é que a delegacia já esclareceu esse crime, ocorrido ali na Avenida Clodoro Garcia, esquina com Allan Kardec, onde, na última quarta-feira, por volta das 22h30min, ocorreu esse homicídio. Está esclarecido na terceira delegacia de polícia, aqui em Três Lagoas, a morte do Quinzinho, o responsável, já se apresentou e apresentou a sua versão aqui na delegacia. O inquérito será tocado, o terceiro distrito policial vai apurar também, vai ouvir ainda algumas outras testemunhas, e o caso será, então, enviado para o Ministério Público, que deverá denunciar o rapaz de 38 anos pela prática do homicídio ocorrido aqui na cidade de Três Lagoas. Ok? Eu volto com vocês aí, Israel e Mari dos Estúdios.